Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim avisar vocês que tem mais um Limited GC gratuito pra vocês poderem ganhar Esse item aqui galera, você tem que fazer a missão agora pra você poder ganhar o item, tá bom? É um Limited top, né pessoal aí? Ele ainda não virou Limited, porque geralmente os Limiteds desse evento só viram Limited depois, tá bom? Então se você quiser ganhar esse fone, você ganha nesse mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site no nome do código de item virtual Roblox, site 100% seguro, link tá na descrição se você quiser visitar Tem a página de dúvida, de tutorial explicando como compra e recebe seu código, tá bom? Voltando ao assunto, você vem aqui no mapa, pode ser servidor VIP Essa missão vai estar disponível pra você fazer pessoal até o dia 11, tá bom pessoal aí? Pra ganhar este item, depois né galera, em algum momento do dia 11, do dia 12 você vai poder vir no mapa pegar o item Se você conseguir ganhar o item né galera, completar a missão aí Então galera, pra ganhar o item você precisa ficar no top 10 mil, entre o top 10 mil, tá bom? Aqui você consegue ver o placar, você faz o tutorial inicial aí, tá bom pessoal? Pra desbloquear essas áreas aqui ó, pra você clicar Então o item é esse daqui, é um item top, tá bom pessoal aí? Aqui veio bastante item, mas na minha opinião esse aqui é o que foi mais top até agora, tá bom? Então, aqui você consegue ver o rank E se você ficar entre o top 10 mil, aqui você consegue ver o seu rank que você tá E aqui é a pontuação que você tem Então o que vocês podem ver, eu tô com 366 pontos Tô aqui no rank um pouquinho menos de 3 mil Então não precisa de muito ponto, tá bom? Então pra ganhar os pontos é o seguinte Faz tutorial inicial pra desbloquear essas áreas aqui Esses pontos aqui são pontos de cérebro, tá bom? Ponto de cérebro galera, você ganha fazendo o seguinte Clicando aqui, depois selecionando um dos minigames Pode ser qualquer um, recomendo esse último aqui que é o mais fácil e mais rápido Vai conversar com esse NPC aqui ó, tá bom? Vai fazer o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5 Você vai ficar fazendo o farm no nível 5 Porque no nível 5 você ganha mais pontos de cérebro, tá bom? Então o que eu recomendo você fazer? Pegar as 3 estrelas e resetar, tá bom? Então pra você poder ganhar a estrela É só você ficar mais tempo né galera Aí sem acertar os obstáculos, tá bom? Então vocês vão fazendo isso até vocês ganharem as 3 estrelas Depois que você pegou as 3 estrelas galera, o que você vai fazer? Você vai reiniciar, né? Aqui eu acabei reiniciando sem querer Porque eu acertei a parada lá, porque não funcionou A paradinha que eu tinha de quebrar né As barreiras não funcionou Mas os pontos de cérebro é isso daqui ó Como vocês podem ver, tá bom? Então toda vez que você completa Você vai ganhar uma certa quantidade Pelo que eu vi é um máximo de 20 nesse minigame no nível 5, tá bom? Não sei se em outros minigames você consegue ganhar mais, é claro Mas esse né galera É o que você faz mais pontos em menos tempo, tá bom? Então você pode ganhar mais pontos em outros Mas vai demorar mais, né galera Tipo uns minutos, né? Então aqui é mais rápido Você clica em continuar e faz a mesma coisa E fica repetindo esse processo aí, tá bom pessoal? Aí você não ganha nesse ponto de cérebro, tá bom? E quanto mais pontos de cérebro você conseguir Mais né galera Vocês vão ficando lá no rank, né galera Entre os primeiros, né pessoal? Você não precisa ficar entre os primeiros, galera Só você ficar no rank aí É 5 mil, né pessoal Já é o suficiente pra você poder ganhar o item, tá bom? Então faz isso aí Você ganha aí, né galera O ponto de cérebro, né Fica fazendo farm aí E os pontos de cérebro vão contabilizando com aqueles pontos Que você já tem, tá pessoal? E aí né galera Quando você ver que já tem um rank bom pra vocês aí Vocês podem ficar esperando, tá bom pessoal? Aí até o dia 11 Dia 12 Mais ou menos assim Dia 3, né Eles atualizar o mapa Se você tiver entre os 10 mil Você vai voltar no mapa Você vai clicar aqui pelo que eu vi agora Não é mais aparecendo Tipo, aparecia Aqui na tela, né galera Quando você era qualificado pra pegar o item Só que agora não é mais assim Agora ele aparece aqui pelo que eu vi Onde tá o UGC Aí você clica E aí vai ter, né galera O item pra você clicar e comprar Se você foi qualificado Tá bom? Então galera É esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E nós se vê então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau